E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfirio, professor de filosofia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre Edmund Burke, um filósofo inglês considerado um dos pais do conservadorismo, ou pelo menos um dos maiores primeiros teóricos do conservadorismo moderno, também influente dentro das ideias sobre o liberalismo. Mas antes de passar para a nossa videoaula, você já é inscrito aí no canal? Se não for, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e também, lógico, deixa o like aqui no nosso vídeo. Esse carinha que vocês estão vendo aqui é o Edmund Burke, ele é um filósofo e teórico político inglês, ele atuou dentro do cenário político, tanto é que ele foi membro do parlamento britânico em sua época e ele pertencia ao partido Wig, que era o partido liberal de sua época. Então era um partido que estava desenvolvendo ali uma política voltada para o liberalismo econômico. Pessoal, o Edmund Burke, ele era amigo do Adam Smith, então inclusive existem correspondências trocadas entre esses dois pensadores que dão ali esclarecimento em muitos sentidos sobre a obra dos dois. O Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico, da teoria liberal econômica. E o Edmund Burke, inspirado inclusive em ideais liberais, ele apoiou, enquanto membro do parlamento, votou a favor de restrições à nobreza, à realeza britânica em sua época. Nesse sentido, a gente vê aqui o lado mais liberal, tanto economicamente quanto politicamente de Edmund Burke. Olha só como a visão política do Edmund Burke é complicada, não dá para resolvê-la ali numa espécie de dualismo conservador, liberal, esquerda ou direita. Por quê? Porque ele apoiou, enquanto mesmo pertencendo ao parlamento britânico, que era ali, a Inglaterra era colonizadora do então Estados Unidos, que eram as 13 colônias, ele, Edmund Burke, apoiou a independência das 13 colônias. Então ele apoiou essa revolução americana. Ao apoiar essa revolução americana, ele meio que está distanciando-se do que a gente poderia, a princípio, chamar de um conservadorismo. Só que, ao mesmo tempo, ele era contra a Revolução Francesa. Para ele, a Revolução Francesa, ela tinha acontecido de um modo ali a deixar o caos. E ele está criticando a Revolução Francesa já com um olhar conservador. Isso pode ser percebido nas cartas de Edmund Burke ao Adam Smith. Só que é importante a gente ressaltar o que é esse conservadorismo aqui. Conservadorismo, ele não diz respeito à manutenção de um status, de um status quo. Ele não diz respeito a essa manutenção das pessoas em seus cargos ou em suas posições sociais. Mas ele diz respeito a uma espécie de continuidade das coisas como estão, visando a garantia da ordem. Ele, o Edmund Burke, está vendo aqui, gente, que há uma espécie de plasticidade do mundo e do ser humano. Uma plasticidade nas relações sociais, tá? Isso requer uma certa mudança com o passar do tempo, por conta justamente dessa capacidade de adaptabilidade do ser humano. Porém, essas mudanças, elas devem ser lentas, tá? E é importante ressaltar aqui que, falando de democracia, quando a gente fala de democracia, para o Edmund Burke, ela é um sistema que acaba oprimindo uma minoria. Ele está concordando ali com a teoria de Aristóteles sobre a democracia, né? Porque Aristóteles era contra a democracia, porque ela seria, para ele, um regime que se degenera ali, né? E acaba se tornando uma espécie de governo contra um povo. Então, quando você tem uma maioria nessa visão, quando você tem uma maioria governando para essa maioria, acaba se excluindo aquela minoria, tá? Massacrando aquela minoria. E isso, para eles, né? Nessa época, era um problema, sério, a ser resolvido. Isso, né? Para Aristóteles, para Burke, era um problema a ser resolvido. Então, a democracia irrestrita, ela deveria ser, de algum modo, ali, evitada. Por que eu falo democracia irrestrita? Porque se ele está apoiando, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, que fundou um projeto republicano, né? Quando aconteceu, ele, de algum modo, está defendendo algum tipo de democracia. Porque havia, né? Há democracia nos Estados Unidos, desde a formação de sua república, tá? Alguma concepção, pelo menos, de democracia. Por isso tudo, é que Edmund Burke, ele é defensor de um reformismo lento, gradual, estruturado e embasado, tá? Para ele, ele era contra qualquer tipo de revolução, no sentido de mudança abrupta. Ele acredita naquela plasticidade, naquela mudança do mundo, mas as mudanças devem acontecer de maneira lenta e gradual, para que a ordem seja mantida. Quando elas acontecem de uma vez, como foi o caso da Revolução Francesa, e, assim, nesse sentido, ele tinha até uma certa razão, porque o que se seguiu após a Revolução Francesa foi um período, ali, de algumas décadas de caos, né? Caótico. Você tinha governo entrando, governo saindo, vários modelos políticos. Por quê? Porque não tinha acontecido um planejamento prévio. Então, ele acredita nessa necessidade de que as coisas aconteçam de maneira planejada, lenta e gradual. E a concepção, né, de uma espécie de conservador liberal surge com Edmund Burke. É necessário a gente explicar muito bem isso aqui. Edmund Burke, ele se considerava, e ele diz isso para Adam Smith, né, que, enquanto um revolucionário, enquanto a visão revolucionária, por conta da Revolução Francesa, ele se mantinha na posição de conservador. Ou seja, ele não está falando de aspectos morais da sociedade, tá? Ele não está falando de costumes. Ele está falando de uma visão crítica em relação à Revolução Francesa. Porém, quanto à economia, ele apoiava as ideias do seu amigo Adam Smith. Então, ele se considerava um liberal. Por isso, um liberal conservador. Na contemporaneidade, né, essa frase, ela acabou sendo tirada de seu contexto e as pessoas, muitas vezes, saem falando por aí, muitas vezes, sem saber o real significado, né? Ah, liberal na economia, conservador nos costumes. Saiba que o sentido aqui, pelo menos na sua origem, era completamente oposto, era outro. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtam, compartilhem à vontade, se inscrevam em nosso canal, sigam-nos nas redes sociais e até a próxima!